Gente, vamos ficar atentos para o câncer mais comum, que é o câncer de mama. O câncer de mama, quem muitas vezes faz o diagnóstico é você, com autoexame. Você conhecendo o seu corpo, vê, como eu sempre falo aqui, tem algo de estranho. Se tem algo de estranho, procure ajuda. Um caroço, uma rugosidade, uma deformidade do mamilo, secreção saindo. Esse é um dos cânceres mais comuns que a gente está tendo, é o câncer de mama. Tem cura, tem tratamento. Se você precisar fazer cirurgia, muitas vezes você já sai com uma prótese até mais bonitona depois da cirurgia. Então, não tenha medo. O medo é da gente deixar passar, tá? Veja a vida com bons olhos, deixe seu like e se inscreva no nosso canal.